Ah, tu te lembra que teve um episódio do Caixa Preto que tu desabafou, que tu chegava nos lugares e ninguém te olhava porque tu era feio? Claro. Sim, as mulheres não me olham. Não, eu nunca disse que era porque era feio, eu só falei que as mulheres não olhavam. É um fenômeno, eu entro nos lugares, só que ainda acontece. Agora é um pouco menos. Não, um pouco menos. Hoje essa calça que tu tá hoje com esse estilo, né, que é uma Levis, né, que tu tá hoje. Isso. E uma camisa branca e a Levis tá, a camisa tá por dentro da calça. Isso. E dobrada de alpargata. E, não, de sapatinha. Ah, é, como é que é? Botinha. Botinha, botinha. Não, tá completamente condizente com o dia de hoje. Temperatura boa, né, pra isso hoje. Hoje tu olha pro dia, hoje tu pensa, o que eu vou fazer? Eu vou botar uma calça e uma meia, uma bota. E não, e tu tá com uma camiseta que nós usávamos nas festas de 94, não é, Gretchen? Essa camiseta aqui, ela tá no setor de pijamas de uma grande rede de varejo. É, eu imaginei. Ah, e é mais barato comprar os pijamas, né? Claro. Esse é o troque. Tu compra na parte do pijama, entendeu? Claro. Investe bem. E aí eu chegava nos lugares, eu chego nos lugares, às vezes eu entro num ambiente, uma farmácia, um restaurante pra jantar e tu chega e tu já mapeia, né? Tu já chega mapeando, tu já vê, pá, uma gostosa ali, tem um velho aqui, tem um garçom lá, aqui não tem nada, ó, lá pode ser que tenha potencial, tu chega já visualizando o raio-x da sociedade. E eu não sinto ninguém fazendo isso comigo. Eu entro, parece que não aconteceu nada no local. Não mudou? Não é que não olham pra mim, não é que eu tô esperando uma reação, não há nem a desaprovação, eu simplesmente não sou percebido. Então, bosta. Eu entro como se fosse só um... Nem uma brisa, porque uma brisa ainda arrepia as pessoas. Faz ui, coisa boa. O cara acerta... Ai, tem um ventinho aqui. Quando eu entro no lugar, existe zero reação. Então, nada. Eu sou um nada. É como se a porta tivesse sido aberta, tivesse sido fechada e nada tivesse acontecido, nada tivesse parado. Eu entro numa pausa da percepção. Porque às vezes tu tá em casa e tu percebe, ué, tu sente uma presença e tu olha pro lado e tem alguém te olhando dormir. Quando eu chego no ambiente, não acontece nem o sexto sentido. Alguém te olhando dormir. É, às vezes tu tá dormindo e tu senta e fala, mas tem alguém me... Tem alguém que... Tu sente uma presença, entendeu? E tu acorda e eu... E tu olha e às vezes é o cachorro do cara, às vezes tem alguém entrando. Ou quando tu tá em casa e tu ouve um barulho na rua e tu... Bah, a minha mulher tá estacionando o carro na garagem, porque tu ouve aquela pedrinha que tá solta, aquele barulho único, sabe? Tá aqui, tá entrando na vaga. Quando eu entro no ambiente, eu não... Eu não... Não é que eu não produzo um som que chame a atenção. Nada na minha chegada gera algum tipo de reação, ainda que inconsciente, nas mulheres do local. Então isso é um não assunto pra mim. Eu não sou notado. Isso tá mudando. Acho que muda agora. Tá mudando. Questão de ter cabelo, chama um pouco. Porque, cara, se tu pede pra uma criança desenhar um homem, ele desenha um homem. Se tu pede pra uma criança desenhar um homem e um velho, a única diferença entre os dois desenhos é que um tem cabelo e o outro não. Ele não faz o velho... Quando ele desenha o velho, ele não desenha uma bengala. Ele não desenha uma cara com rugas. Ele desenha careca. Ele desenha careca. Porque na cabeça, no imaginário popular, ser velho é não ter cabelo. Então hoje eu tenho 30 anos e eu pareço ser mais jovem do que quando eu tinha 22. Entendeu? É. Então eu já não causo essa perturbação no tecido da existência. Sabe o que aconteceu contigo? Tu perdeu o encanto. É isso aí. Esse é o título do e-mail. Ó. Fala seus... Curte quem é? Curte que essa pessoa. Curte que essa pessoa. Curte que essa pessoa. Em determinado episódio, o Arthur disse que as mulheres não olhavam mais pra ele quando ele chegava e entrava nos lugares. Que elas não chegavam nem a se mexer. O meu caso é parecido. Só que elas se mexem sim. E muito. É só eu entrar em um estabelecimento que elas levantam e saem na hora. Levantam e vão embora. Um abraço e vida longa ao Cachá Preto e Leonardo. É, mas esse tá fudido. Mas esse tá fudido. Porque ele levanta e as mulheres vão embora. Não é ignorar. Elas não ignoram ele. Elas levantam. Num restaurante que não acontece isso. Não, num restaurante não. Ah, ninguém vai levantar. Tá comendo. Ninguém vai levantar. Tá no buffet, ela acabou de botar um baita prata e chegou... Você sabe como esses pequenos... Essas pequenas convivências, elas marcam, né? Hoje é dia 24 ou 25? 24, né? 24. Hoje é importante. Eu acordei... Há 40 anos atrás, eu roubei um beijo da mulher que eu amo. Ó. Há 30 anos atrás, eu pedi a mulher que eu amo em namoro. Olha só. Há 10 anos atrás... Você vê como é uma história maluca, né? Há 10 anos atrás, eu perdi a mulher que eu amo em casamento. E hoje de manhã... Hoje de manhã... 24 de janeiro. Eu reencontrei ela, pedi se ela... Pedi se ela gostaria de passar o resto da vida comigo, renovando os votos, e ela me disse se não, todas as 4 vezes. As 4 vezes ela me negou. Mas é uma coisa que fica na memória da gente. Você vai aguardando. Foi rejeitado 4 vezes em 30 anos. 40. 40 anos. Exatamente. Exatamente. Você tem que... E convive com essa dor, né? Com essa... Você convive com várias dores, né? Você convive com várias dores, né? Você convive com uma dor física, com uma dor emocional, né? Você às vezes deita na cama e você lembra. Puxa vida. Em 2006, eu fiz... Comentei aquele erro.